Olá, Búzios, eu sou o vereador Miltinho de Beloca, estou aqui na Faietec, vim aqui visitar a unidade, e a unidade, por conta da pandemia, está fechada. Mas me deparei com o estado da grade de proteção no entorno aqui da escola, e a gente vê que, infelizmente, a escola está exposta, porque a grade está deteriorada na parte da marizinha, acabou consumindo aí a grade, a gente vê que a escola está completamente exposta, tem a guarda municipal que está fazendo a segurança, tem pessoas dormindo aqui, uma parceria com o município, mas a gente vê que precisa realmente colocar uma nova grade, uma nova tela, para poder ter proteção nesse prédio tão importante para a nossa cidade. Então, vou estar fazendo agora um ofício, encaminhando ao governo do estado, para que possa estar tomando providências e possa estar colocando aí de novo uma tela, uma proteção, para que essa escola, depois da pandemia, volte a funcionar com os cursos profissionalizantes, com os técnicos para a nossa cidade. Então, é isso aí. Forte abraço. Juntos somos mais fortes.